Se tem uma coisa que muita gente me pergunta é o seguinte, Fabrício, como ganhar dinheiro na internet? É claro, a gente conversa aqui bastante sobre a questão mental, isso é o início de tudo, mas como a gente, eu sempre deixo claro aqui, sem ação as coisas não acontecem. E a internet hoje é, sem sombra de dúvidas, uma forma de você fazer dinheiro. E aí, pode ser, alguns querem fazer uma renda extra, outros querem fazer sua renda principal. Independente do seu objetivo, a internet é um excelente lugar para isso. E existem várias formas de se fazer isso, várias formas. Uma dessas formas que eu considero a mais interessante é você ter um e-book e vender esse e-book na internet. Primeiro, já quero te adiantar uma coisa. Eu vou fazer mais vídeos nesse estilo aqui para você, sobre coisas práticas de se ganhar dinheiro. Aqui já tem muito vídeo, muito, muito vídeo mesmo, sobre programação mental, sobre a questão da mentalidade. Então, vamos conversar sobre algo prático nesses próximos dias. Então, vamos focar inicialmente em conversar sobre isso de e-book. Nesse vídeo, eu vou te dar três razões para você criar o seu e-book e vender pela internet. Ok? E no meio dessas três razões, provavelmente já vai te dar um pouco de quebrar algumas objeções que talvez você tenha. Algumas pessoas acham que para você criar um e-book é preciso você, tipo assim, pô, eu preciso ser um mega especialista, eu preciso ser o melhor do mundo em uma área de atuação e não é isso. Especialmente hoje em dia, na época de chat GPT, de inteligência artificial, pessoas sem um conhecimento específico estão conseguindo fazer dinheiro na internet com e-books. Então, vou conversar sobre isso de forma mais profunda com você nesse vídeo. Primeira razão de você considerar você criar um e-book e vender ele pela internet é a facilidade de hoje em dia se criar um e-book. Existem vários produtos digitais, então quando se fala em fazer dinheiro pela internet, você pode fazer através de um produto digital, através de um produto físico, mas muita gente tem o consenso de um produto digital ser algo bastante interessante. É um produto que chega no e-mail da pessoa, é mais tranquilo e tal. Só que, por exemplo, para você criar um curso, normalmente um curso, muitas pessoas têm essa intenção de criar um curso e é ótimo. Eu tenho alguns cursos, é muito bom. Só que não é algo tão simples. Exige ali uma gravação, exige uma edição, exige toda uma questão. Aí sim, para você gravar um curso, você precisa ter um conhecimento considerável de um assunto. E já um e-book é algo diferente. Eu quero te mostrar isso na prática. Como eu te disse aqui, a questão do chat GPT, de inteligência artificial. Olha só, uma coisa que eu quero te mostrar. Possivelmente você não saiba como que funciona isso. Isso aqui, o chat GPT, é uma plataforma de inteligência artificial. Uma das, talvez, eu acredito que seja a mais conhecida. E ele auxilia em várias coisas e pode auxiliar, inclusive, nessa questão de criação do e-book. Vou colocar um exemplo prático aqui. Uma das dificuldades que algumas pessoas têm é na hora de criar os tópicos de um e-book. Então, qual vai ser o assunto ali mesmo? Vamos supor que você já saiba qual vai ser o assunto. Vou pegar um assunto aqui. Autoestima para mulheres, tá? É um assunto que é bem quente, assim, para se criar um e-book. Então, vamos supor que você queira criar um e-book nessa linha. Só que você... Poxa, eu não sei exatamente que tópicos que eu vou tratar ali nesse e-book. Então, você pode vir aqui no chat GPT e faz o seguinte. Me dê ideias de tópicos para um e-book sobre autoestima para mulheres. E aí, ele mesmo já vai escrevendo aqui, olha. Autoestima é algo muito relevante, é o total. Então, olha os tópicos aqui. Você está vendo que é escrito tudo aqui de forma automática. Então, ele já dá aqui várias ideias de tópicos, olha. Compreendendo a autoestima, uma introdução ao conceito e sua importância para a saúde emocional. Desconstruindo padrões de beleza, como a mídia e a sociedade afetam a autoestima feminina. Aceitação do corpo, autoaceitação e autorrespeito, lidando com a autocrítica. Não quer dizer que você vai pegar tudo isso daqui e vai fazer exatamente como está aqui, né? É possível que você tenha que fazer alguma alteração. Mas aqui já dá uma ideia excelente do que você pode fazer, tá? Talvez você tenha também dificuldade com o nome, né? Poxa, qual será que vai ser o nome do e-book? Você pode vir aqui e falar o seguinte, olha. Me dê dez ideias de nomes para um e-book sobre autoestima para mulheres. E aqui ele vai dar as dez ideias, ó. Amor próprio, inflorescimento, fortalecer a autoestima, semeando confiança, um guia de autoestima para mulheres. Brilho de dentro para fora, olha que legal. Brilho de dentro para fora, a jornada da autoestima feminina. Interessante, né? Então, acho que aqui já deu para você entender o que eu quis dizer, tá? Hoje em dia é muito prático. É muito prático. É muito... O e-book é um produto digital muito fácil de você criar, especialmente com a ajuda da inteligência artificial. Lembrando, você não vai usar somente isso, né? Senão vai ficar algo muito robotizado. Você vai precisar dar um toque humano ali. Mas, cara, hoje em dia, né? Os e-books que eu tenho, né? Por exemplo, Mente Próspera na Prática. O e-book deu muito trabalho. Ele foi escrito, né? Escrito no computador, mas foi todo escrito. Hoje em dia é 90% mais fácil de você criar um e-book do que era há seis meses, há um ano atrás. Tá bom? Então, primeira razão, a facilidade. Segunda razão de você criar um e-book é a facilidade em você vender um e-book. Quando a gente fala, assim, de um, por exemplo, um curso, né? Não é tão simples. Muitas vezes por causa do valor, né? O curso, quando você vai vender um curso em videoaulas e tal, até porque dá bastante trabalho para fazer, ele vai custar, sei lá, 200 reais. Ele vai custar 500, vai custar mil, né? Então, não é algo tão simples. No caso de um e-book, você pode vender um e-book com o que a gente chama de tráfego direto. O que é o tráfego direto? É mandar a pessoa direto para a página de vendas e ela compra ali o produto sem ser, sem precisar de fazer live, sem precisar de fazer um monte de coisa. Porque é um produto barato, né? Normalmente um e-book, ele vai custar ali 29,90, 49,90, mais ou menos nessa faixa. Então, é algo fácil de vender. A questão do preço não é uma objeção. Algumas pessoas têm dificuldade ou não compram pela internet por causa do preço de algumas coisas. E o e-book, como ele tem um preço menor, normalmente é um produto mais fácil de você vender. Então, segunda razão é facilidade de vender. E terceira razão, para muitos isso é algo bem importante, que é você não precisa dar um suporte quando você vende e-book. Diferente de quando você trabalha com um curso, por exemplo, normalmente quem vai comprar um curso vai querer algum suporte, vai querer tirar dúvidas. No caso de um e-book, é mais tranquilo. É como se fosse um livro, né? Quando você compra um livro, você depois não manda uma mensagem lá para o autor, olha, eu fiquei na dúvida disso aqui, me explica como funciona. Não, você comprou o livro, você vai tirar o proveito ali e pronto. E no caso de um e-book, a mesma coisa, tá certo? Então, essas são as três razões principais. E, assim, olha, além disso, reforço, tá? Para você criar um e-book, você não precisa ser um mega especialista, tá? Definitivamente não precisa. Você não precisa aparecer para você criar um e-book, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade, pô, mas eu não quero mostrar minha cara. Cara, por isso que eu falo que o e-book é um dos produtos mais fáceis de você vender. Você não precisa mostrar sua cara, você não precisa produzir conteúdo se você não quiser. Você pode trabalhar somente com tráfego direto, através de influenciadores, através de mídia paga lá no Facebook Ads, enfim. Não vamos entrar em tantos termos técnicos aqui. Mas, várias objeções que talvez você teria para criar um outro tipo de produto, no caso do e-book, é mais tranquilo. Tá certo? Bom, dito isso, eu quero te fazer um convite. Pela primeira vez, eu vou ensinar de forma prática como construir e vender o seu e-book e fazer seus primeiros 5 mil reais pela internet. Eu estava fazendo as contas ali, somente em e-book, eu já vendi mais de 100 mil reais na internet. Só com e-book, mais de 100 mil reais. Fora os outros produtos, aí já passa de milhão de reais, mas só com e-book foi mais de 100 mil. Então, eu tenho o caminho das pedras, eu sei exatamente como fazer isso. E eu resolvi ensinar isso através de uma imersão. Vai ser uma imersão de 4 dias. Uma imersão de 4 dias, onde eu vou ensinar como que você constrói um e-book na prática, com ferramentas grátis, e vende ele na internet fazendo seus primeiros 5 mil reais. Essa imersão é a e-book pro. Tá certo? Ela vai acontecer, como eu disse, em 4 dias. E o mais interessante, depois dessa imersão, ela vai ser gravada e a gente vai separar em videoaulas, vai se transformar em um treinamento. Esse treinamento vai custar 497 reais. 500 reais. E a imersão, para você participar, o valor é de apenas 12 vezes de 9,68. Menos de 10 reais por mês. 12 vezes de 9,68 ou 97 reais à vista, para você participar dessa imersão. Onde você vai ter a entrega ao vivo do conteúdo e eu vou estar lá, inclusive, para tirar dúvidas. Tá bom? Aqui abaixo vai ter um link para você clicar e você conhecer a imersão, ver se faz sentido. Mas se fez sentido isso aqui que a gente conversou, se ter um e-book é uma coisa que faz sentido para você, e vender ele pela internet, não deixe de participar. Clica aqui, já faça sua inscrição e a gente se vê na próxima semana, na próxima terça-feira, dia 1º de agosto. Ok? Fez sentido essa conversa? Espero que sim. Deixe aqui um comentário e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.